Chama! Mas quando eu começo a dançar E elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas com um dedinho na boca É pra tocar no paredão Se é Diego Faria Olha o soninho do sucesso Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado Não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado Não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando eu começo a dançar Solta a voz Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Olha o solinho do sucesso Eu sou um pegador, eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado Não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou um pegador, sou namorador Vou sempre na balada, tomar uma gelada Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado Não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando eu começo a dançar Quero ouvir E elas ficam loucas E elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Eu sou pegador, sou namorador, vou sempre na balada tomar uma gelada Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado E é por isso que me chamam de safá